Música É isso mesmo, Nájila Fernandes, essa discussão a respeito do novo Código de Processo Civil Brasileiro Tem início hoje e nós vamos com mais detalhes com a diretora-geral da Escola Superior de Advocacia do Piauí Advogada Nayara Moraes sobre esse importante debate Doutora Nayara, um bom dia Bom dia, é uma satisfação estar com vocês aqui pela manhã Conversando sobre esse curso que está sendo promovido pela Ordem dos Advogados Que faz parte desse momento de reflexão sobre dois anos do novo Código de Processo Civil Pois não, esse curso começa hoje, qual vai ser então o principal foco desse debate? Por favor Nós temos a presença aqui no Piauí de um palestrante extremamente gabaritado de âmbito nacional Doutor Daniel Amorim, que vem através dessa parceria que a UAB está realizando com a empresa Educa Inovação de Brasília Trazendo para fazer essas reflexões a respeito do que é que nós temos de inovação Em relação aos posicionamentos jurisprudenciais acerca dos temas processuais Porque na verdade nós temos dois anos do novo CPC e nós precisamos pensar que a teoria Ela é reforçada pelas discussões práticas A gente precisa entender o que o tribunal tem se posicionado, STJ, STF Acerca de temas que são inseridos dentro do novo CPC, como prazos, como recursos Que são de interesse de toda a advocacia, que a gente convida e conclama para que esteja presente nesse evento Esse curso vai ser realizado onde e qual é o público então direcionado? O curso vai ser realizado no auditório da Ordem dos Advogados O curso começa hoje, amanhã nós temos dois horários, manhã e noite E depois de amanhã também no turno da noite, conforme a disponibilidade do professor Daniel Os estudantes de direito estão convidados porque na verdade já precisam se alimentar desse conhecimento Que claro, é aplicado diretamente aos advogados Porque tem a ver com o dia a dia, com a prática do exercício da nossa profissão Mas também é aberto ao público que se interesse pela temática E as inscrições podem acontecer através da Ordem dos Advogados Ainda nós temos algumas vagas e nós estamos lá aguardando a presença de todos Já dá para fazer uma prévia análise a respeito de dois anos desse código? Ou seja, na avaliação dele, ele veio atender a atual demanda do país, as modificações? Então, deixa o momento, por favor Um pensamento específico que a gente acompanha, sempre trabalhado nos livros do professor Daniel Amorim É que ele efetivamente entende o processo como uma continuidade É uma reflexão que precisa ser feita à luz dos acontecimentos históricos Das posições dos tribunais Ele defende que a gente não pode conhecer só os artigos do Código de Processo Civil De maneira seca com o que é trazido no código A gente precisa interpretá-los à luz do que tem sendo dito pelos tribunais O STJ, o STF e os tribunais locais também O novo CPC é um código que a gente reconhece como aquele que trouxe alguns benefícios para a advocacia Por exemplo, o reconhecimento do recesso das férias do advogado Isso é uma conquista que vem sendo expressada E que a gente precisa analisar esse ponto e outros pontos De acordo já com o que vem acontecendo nesses dois anos Para a gente refletir se o que aconteceu é positivo Se todas as normas estão cumprindo a finalidade Porque não só os advogados, a ordem dos advogados Toda a comunidade em geral precisa estar consciente da execução desses trabalhos processuais Que enfim fazem parte da administração da justiça Do andamento processual, daquilo que a gente espera Que é o atendimento do interesse público através da realização da justiça social Para o telespectador mais leigo, então, o direito Para ele entender melhor o que é que representa o Código de Processo Civil no contexto do direito Para que você compreenda o cidadão Na verdade, quando a gente tem algum problema E ingressa com alguma ação judicial Os juízes, os advogados, os promotores Vão todos se pautar por aquelas normas que são definidas Aspectos processuais que serão debatidos nesse curso, por exemplo Vão me dar conta da velocidade Ou até do critério de julgamento dos meus processos Por exemplo, o novo CPC trouxe uma questão Que é o julgamento pela ordem cronológica dos processos E essa nova definição, ela faz com que o cidadão precise perceber Que a gente, quando for dar uma resposta, por exemplo, para o nosso cliente Doutor, e o meu processo já foi julgado? Olha, existe uma norma que define uma ordem de julgamento E aí a gente vai acompanhando Vamos saber se isso foi bom Vamos refletir se os tribunais estão pensando o que sobre isso E aí reforçar, alimentar a teoria com a prática Certo, então vamos reforçar aqui para o telespectador que nos acompanha Esse curso tem início hoje à noite Então, no auditório da AOAB E segue até a próxima sexta-feira Então o pessoal pode se inscrever Dá tempo ainda, não é isso, Ana? Dá tempo ainda Você pode entrar em contato com a ordem dos advogados E requerer a sua inscrição Nós estamos ansiosos pela participação de todos Com certeza a gente já vivencia o sucesso De trazer um professor tão renomado aqui Que é uma preocupação da Escola Superior da Advocacia Com a qualidade e o ensino jurídico Só para concluir, tem mais um recadinho aí para o pessoal Rapidinho, só para concluir, fica à vontade Olha, o professor Daniel Amorim Ele vai estar disponível lá na AOAB Para conversar, para tirar foto Se você puder chegar um pouquinho antes Porque às vezes você tem um livro, quer autografar Ele vai estar à disposição E claro, com os conhecimentos que a gente quer repartir com você Então seja bem-vindo à nossa casa E aguardamos você lá hoje à noite Início do curso a partir de qual horário? Dezenove horas hoje Muito obrigado Nós conversamos com a advogada Nayara Moraes Diretora-geral da Escola Superior de Advocacia do Piauí Um bom dia para você Música Música Música